Há já seis meses que Charlie Christensen se fez à estrada, e pela frente ainda lhe faltam pelo menos mais dois anos de caminho. Sempre a pé, desde a Dinamarca até a uma aldeia remota na Tanzânia. O Walking for Water é uma peregrinação filantrópica, como lhe chama. Charlie vai atravessar os 28 países com o intuito de conseguir um patrocínio para um projeto solidário. A ideia é criar um sistema de abastecimento de água numa aldeia da Tanzânia, para que a população não tenha que percorrer a pé 38 quilómetros para conseguir água potável. A viagem não tem sentido. Não tem sido fácil. Meio ano depois, Charlie está agora em Braga. Aceita apenas comida e alojamento, e quando não consegue, acampa. São 30 quilómetros diários. O walking tem um simbolismo. Estas pessoas têm que andar para a água, então eu estou a andar, então eles não têm que. Durante vários anos, Charlie esteve no exército dinamarquês e chegou mesmo a prestar serviço no Afeganistão. Foi aí que nasceu a vontade de ajudar os outros. Depois da vida militar, viajou o mundo e descobriu a Tanzânia, onde viveu meio ano para ajudar a erguer um orfanato. Quando lá saiu, fez a promessa de regressar um dia para construir acesso à água potável. A viagem de Charlie pode ser seguida na internet na página walkingforwater.dk. Lá, qualquer um pode também fazer donativos e ajudar a divulgar a mensagem. No mundo, há 780 milhões de pessoas sem acesso à água potável.